Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou passar pra vocês 8 ideias de corte pra quem não abre mão do cabelo longa. E só pra não perder o costume, já aperta o seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí pra fortalecer o nosso canal. Apesar do sucesso que os cabelos curtos e médios estão fazendo nas últimas temporadas, há mulheres que não abrem mão dos cabelos longos. Para isso existem diversas opções de corte e estilo que criam muito movimento nos fios. E na hora de escolher o corte, você tem que ter em mente o que você busca e o que mais tem a ver com a sua personalidade. Guarde isso, hein? E para te ajudar, preparei uma lista de 8 tipos de cortes para cabelos compridos, cacheados, ondulados, lisos e crespos. Vem comigo! O primeiro deles, o Shang He, que cria movimento e volume no cabelo longo. Se você curte um visual mais moderninho e cheio de atitude para os cabelos longos, a minha sugestão é o Shang He. E ele é tendência nas últimas temporadas e a escolha de muitas it girls. E para adotar esse visual, são feitas camadas menores em todo o comprimento e pontas. E para completar, vale apostar em uma franja reta e desconexia. Ou numa versão mais alongada. E ele serve tanto para os cabelos lisos e cacheados e vale muito investir na frente. A aposta do visual de camadas longas para os cabelos cacheados. As camadas mais longas influenciam para um volume mais controlado e um efeito que dá mais movimento. E ele é perfeito para os cabelos cacheados. Que tira mais o volume, né? E vale apostar em camadas desfiadas ou inteiras. Sendo que a primeira valoriza ainda mais o balanço dos fios cacheados. E para investir no corte, converse com o seu hairstyle e descubra a melhor opção para o seu tipo de cabelo. O Blonde Kudos é perfeito para quem deseja os fios totalmente retos. O estilo minimalista está super em alta e um dos favoritos de 2017. O Blonde Kudos ganhou destaque depois de ter aparecido no look de famosas. Nada mais como Gigi Hadid e Vanessa Runzes. E para o efeito único que cria, os fios são deixados totalmente retos, sem efeito de qualquer graduação no comprimento e pontas. Além disso, a base também é reta, dando uma super estrutura para o styling. Esse corte é perfeito para que não tenha volume nenhum nos fios. Por ter essas características, o look tende a potencializar o volume dos fios. E é indicado principalmente para quem tem cabelos lisos e ondulados. Mas nada impede que outras também invista. Repicada nas pontas, controla o volume e dão movimento aos fios. Se você não quer um look totalmente reto e nem em camadas em todo o comprimento dos fios, existem outras formas de controlar o volume e dar movimento aos fios. É o caso dos repicados, feito apenas nas pontas. E ele cria um efeito mais cheio no topo da cabeça e mais leve nas extremidades. A poste sem medo, ele valoriza todas as texturas capilares e pode ser facilmente adaptado para valorizar o seu tipo de cabelo. A franja longa cria contorno no rosto e valoriza o comprimento. Se você quer manter o comprimento longo, mas sente falta de uma leve mudança no visual, a franja é perfeita. Diminuir os fios frontais cria um novo contorno para o seu rosto. Muitas das vezes sacia a vontade de mudar. E ela cisma a aparecer de vez em quando, né? E entre os modelos mais em alta do corte, está a versão mais alongada. Com as laterais levemente mais compridas do que o meio. E para completar, podem ser feitas camadas na frente do cabelo. Bem no alto da cabeça, você pode fazer uma camada um pouco mais... E o estilo super longo é perfeito para quem não tem medo de ousar. O comprimento longo, geralmente, vai até o meio das costas. Mas, para algumas meninas, vale muito a pena deixar ele um pouco abaixo da cintura. E esta tendência está super em alta nas itgios mais descoladas. E ela precisa somente de manutenção nas pontas. E para estilizar, é muito simples. Vale muito a pena usar ondas, lá o famoso Babyliss, ou ele totalmente liso. E os penteados são perfeitos também para deixar o look mais bonito. Invista no look em camadas frontais para o seu cabelo comprido. Existem muitas maneiras de valorizar o seu rosto no corte de cabelo. Como, por exemplo, as camadas frontais. Ele é perfeito para o comprimento longo. E cria um estilo mais reto na parte traseira. E cria um leve repicado na parte frontal. E em texturas mais lisas, o styling cria um destaque maior e fica bem mais evidente. Já as cacheadas podem apostar em produtos finalizadores para deixar mais evidente. E o comprimento inteiro com franja reta cria um look minimalista e cheio de estilo. Outro combo que funciona muito bem no comprimento longo é o corte inteiro com franja reta. E ele cria linhas bem marcadas no cabelo. Este estilo é minimalista e bem moderninho. E para apostar, deixe o comprimento de pontas sem qualquer camadas e repicado. Bem retão mesmo. Assim como a base deve ser mantida, também reta. E para completar, os fios frontais são cortados na altura da sobrancelha. Fazendo aquela franja aqui, né? E ela também fica com a base reta. E se você quiser dar uma boa repaginada, é só se jogar no score. Meus amores, me sigam no Instagram, porque lá eu estou meio que em tempo real. E assim eu fico bem mais pertinho de vocês. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!